Eu não quero o meu amor, não me amareça, meu amor, meu coração Se eu te for pela frente, te considerou, o lar que eu quero, por isso eu não quero, não, não, não Te considerou, o lar que eu quero, por isso eu não quero, não, não Me amareça, meu amor, não me amareça, meu amor, meu coração Se eu te for pela frente, te considerou, o lar que eu quero, por isso eu não quero, não, não Te considerou, o lar que eu quero, por isso eu não quero, não É cerca de ouro, tem pão com o cabelo, tem pão com o cabelo, não, 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 não Se eu te for pela frente, te venha meus padres, seja bonito, minha indígena وrilha Se eu te for pela frente, te escolhe, o lar que eu quero, não, 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 não Se eu te for pela frente, me amareça, meu amor, meu coração E de onde foi que ela fez, não se ferrou, não se ferrou, não se ferrou, não se ferrou, não se ferrou.